A ilha é uma espécie totalmente diferente esta vez do ano. O que está acontecendo na ilha do West Beach? A história do filme se passa na ilha Block Island. Ela é localizada a aproximadamente 15 quilômetros ao sul do continente e a 22 quilômetros a leste de Nova York. Nela encontramos Harry, interpretado por Chris Sheffield, que vive com o pai, o pescador Tom, na pele de Neville Archambault. Harry começa a suspeitar que seu pai sofre de sonambulismo ou alguma forma de demência, devido a alguns apagões, momentos em que ele aparenta estar desligado do mundo, com o olhar perdido e estático, além de simplesmente desaparecer, sem recordação do que fez. Um certo dia, sua irmã, a bióloga marinha, Audrey, interpretada por Michaela McManus, retorna para a ilha junto com a sua filha Emily. Vivida por Matilda Lavler e um colega de trabalho, ou, na pele de Ryan O'Flanagan para estudar o porquê dos peixes surgirem mortos de formas inexplicáveis, e depois descobrirem que a mesma coisa está acontecendo com os pássaros da ilha. Mas, quando Tom desaparece, deixando apenas o barco solitário no mar, a polícia acredita que ele possa ter caído na água e se afogado, mas Harry supõe que ele fora vítima de assassinato devido ao barco estar todo revirado, e o radiocomunicador com um ruído estranho. Harry então resolve investigar por conta própria, e ao mergulhar no local onde o barco de seu pai foi encontrado, ele passa também a sofrer de uma perda temporária dos sentidos e da memória. Mesmo com o corpo de Tom encontrado na praia, o que poderia ser a solução para o mistério, Harry passa a sofrer dos mesmos sintomas do pai, com breves apagões e momentos em que se vê como uma figura espectral, clamando por pequenos sacrifícios. E conforme se aventuram pelo mar em busca de explicações, encontram uma resposta inesperada.